Olá, o destaque do programa de hoje é o CRV Lagoa Embrio. Nós vamos conversar com Rodrigo Dias, analista do departamento de corte, que vai mostrar pecuaristas que estão investindo nos embriões da raça Nelore. Além disso, tem uma dúvida sobre esse assunto e no nosso quadro de dicas, uma informação sobre diferimento de pastagem. Agora, no canal CRV Lagoa. Então, vamos começar com um boa tarde para o Rodrigo, aqui com a gente, que vai falar sobre esse interesse pelo CRV Lagoa Embrio. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bem, Renato. Boa tarde. Então, a gente começa mostrando um cliente da CRV Lagoa, que adquiriu 800 embriões. Acompanhe. As fazendas Novo Horizonte e Sapucaia, do cliente Gabriel Cláudio Salles, desenvolvem um novo projeto para a criação de um núcleo da raça Nelore, com genética do Instituto de Zotecnia de Sertãozinho. O objetivo é ter matrizes com genética diferenciada, para oferecer aos pecuaristas da região norte de Minas, um produto que garanta maior rentabilidade ao negócio do produtor. Para isso, foram comercializados 800 embriões com 40% de garantia de prenhês, oriundos de 23 matrizes selecionadas no Instituto de Zotecnia. Os trabalhos foram iniciados em março de 2013, com as primeiras implantações. Até o momento, nasceram 10 animais, mas a expectativa é que até março ocorram mais 168 partos. Os acasalamentos e todo o suporte técnico foram feitos pela CRV Lagoa, em parceria com a SEX. Bom, como é que está esse projeto? Você esteve lá, né? Inclusive, essas fotos que a gente mostrou aí, você que tirou, Rodrigo. Então, foram 800 embriões adquiridos e está começando a nascer, mas ainda tem embriões para serem implantados? Tem sim, Renato. Nós estamos no terço final do projeto. Já foram implantados 534 embriões, tanto na Fazenda Sapucaia quanto na Fazenda Novo Horizonte. Nós temos a previsão de finalizar o projeto ainda esse ano e agora, a partir de março, a gente tem um número maior de nascimentos programados para essas duas fazendas. Como o Henrique colocou na reportagem, na notícia, nós esperamos que 160 produtos nasçam lá, todos dessas 23 doadoras, acasalado com os touros aqui da bateria da CRV Lagoa, também oriundos do Ize. Nessas imagens, nós podemos ver os primeiros nascimentos são de filhos do Vindouro, alguns filhos do Doma e do Provador também. Rodrigo, agora, qual que é o objetivo dessa fazenda? Eles estão aumentando o plantel, eles pretendem vender genética na região. Qual que é o objetivo deles? Renato, além de uma expansão de plantel, porque o Gabriel fez algumas aquisições pontuais de propriedades na região, ele também tem a ideia de oferecer essa genética para outros pecuaristas da região. Interessante que ele está investindo na base, que é o rebanho, então, uma boa genética com todo o trabalho de seleção do Ize, para depois, com o sangue bastante aberto, que é o caso do Ize, um rebanho fechado, que vem sendo selecionado sem a inclusão de novos touros, ele poder trabalhar o acasalamento e atender a sua própria expectativa, que é produzir mais em menos tempo, e também entregar esses produtos melhores para os seus compradores da região. E a partir desses 10 produtos que nasceram, os que estão previstos para nascer, dentro da expectativa de nascimento, no resultado, está tudo dentro do esperado, Rodrigo? Sim, Renata. Essa previsão nossa de finalizar o projeto é justamente porque no norte de Minas, a gente sabe que a chuva atrasa um pouco mais e agora começou a chover, então, a gente tem mais receptoras aptas a receberem os embriões. As que já foram transferidas também estão em uma condição nutricional muito boa, porque o manejo das fazendas é muito bem feito também. Essa é uma colaboração que o pecuarista também dá para a CRV Lagoa e para o Ize, porque ele aproveita um maior número de embriões. A gente sabe que, por conta da técnica, a gente tem um número de preenches limitados, mas isso vem melhorando e o que influencia positivamente esse resultado é a qualidade dessas receptoras que a gente tem lá na fazenda também. Agora, é interessante que esse volume, 800 embriões que foi fechado, é importante se alentar que o nível de doadoras que o Ize tem possibilita isso, ou seja, uma quantidade grande de embriões. Ou seja, se o pecuarista quisesse apenas de algumas vacas, isso seria mais complicado, né? Renata, interessante a gente reafirmar que o CRV Lagoa Embrião atende todos os tamanhos de sonhos e de projetos. Nesse caso, são 800 embriões. O lote de doadoras que nós temos no Ize é um lote de aproximadamente 50 matrizes, todas com a mesma qualidade genética e nós fizemos o mesmo crivo de seleção para que elas adentrassem o projeto. Então, ele escolheu essas 23 por uma ou outra questão técnica ou até mesmo de preferência, mas todo o lote é bastante homogêneo. Então, se nesse volume nós escolhêssemos duas ou dez matrizes, obviamente ficaria um pouco complicado o nosso projeto, em vista que o cliente necessita e tem uma expectativa de que a gente comece e termine o projeto em um tempo determinado. Então, quanto maior o número de matrizes, mais tranquilo é da gente conseguir cumprir esse contrato. Obviamente que nós vamos pegar e fazer os ósseos e embriões dessas doadoras conforme a disponibilidade delas. Agora, Rodrigo, para a gente encerrar esse assunto do pessoal lá do norte de Minas, como é que eles estão vendo os resultados aparecerem, estão satisfeitos, gostando dos nascimentos? Com certeza. O senhor Gabriel esteve aqui, conheceu as doadoras pessoalmente e agora acredito que vê o resultado iniciando desse projeto. A gente tem mais de 90% dos nascimentos ainda previstos para acontecer esse ano. Obviamente, a gente vai aumentando a acurácia dessa confiança que ele está tendo e do tanto que ele vai ficar satisfeito. Mas, com certeza, essa é uma boa amostra já, Renata. Tem bons bezeus lá, inclusive os próprios piões da fazenda estavam gostando muito dos nascimentos. Só para a gente dar crédito também, a gente mostrou as doadoras, quais os principais reprodutores que foram utilizados? Lá, nesse primeiro nascimento, nós temos vindouro, doma e provador. Nós utilizamos alguns outros também nos acasalamentos, mas o grosso, a maioria deles são esses três mesmo. Os três touros de destaque, na sua época, doma um touro jovem da nossa bateria, que já tem resultados bastante consistentes, tanto em volume de vendas, de doses comercializadas, como também filhos, produção. Já tem um filho dele aqui na central e em outras centrais também. Ok. Bom, agora a gente tem a nossa dúvida do dia, que inclusive tem a ver com o assunto do programa de hoje. E é uma dúvida que vem lá da Bahia, da cidade do município de Itabuna. O José Antônio Reis, ele quer saber se existe quantidade mínima para aquisição de embriões Nelore e pergunta o seguinte, após a compra, qual o tempo para a implantação? Renata, eu agradecer ao senhor José Antônio. Para a compra de embriões não existe um número mínimo. O número mínimo existe para a compra de prenheses, certo? Então, se o senhor José Antônio tem o interesse de começar o seu rebanho ou de colocar um pouco dessa genética do IZ, ele pode começar comprando um ou comprando mais de mil ou oitocentos, como é o caso do senhor Gabriel. Então, se ele quiser começar com embriões, sem restrição do número mínimo. Se forem prenheses, aí sim são 20 prenheses no mínimo. Quanto ao tempo de implantação, Renata, isso depende um pouco. Se ele quiser algum acasalamento específico e que a gente não tenha no estoque, nós precisamos programar a aspiração dessa vaca, fazer a fertilização. Tudo isso pode demorar de 10 a 15 dias e a gente também precisa da sincronização das receptoras. Então, pode variar um pouco, mas a nossa ideia é atender dentro do prazo determinado pelo projeto do cliente. Se forem novos embriões, então a gente tem esse período para fazer os embriões e sincronizar as vacas. Se eles já estiverem prontos, só o tempo de sincronizar as receptoras e a gente já transfere. E todo o serviço é feito pela CRV Lagoa, as receptoras, está tudo incluso no serviço? No caso das prenhesas, Renata, pode ser de duas formas. Ou as receptoras são da CRV Lagoa ou as receptoras são do nosso parceiro. Aí, no caso, o único custo adicional que ele teria é de sincronizar essas receptoras com um protocolo que nós vamos mostrar, nós vamos indicar. No caso dos embriões, aí nós vamos indicar a Sexin, que é o nosso parceiro, para fazer a fertilização, a aspiração das receptoras, para que eles trabalhem juntos, desvitrifiquem os embriões através de uma técnica específica e possam fazer também a transferência. Bom, se você tem alguma dúvida e quer participar do programa com a gente, envia a pergunta para o e-mail canal.crvelagoa.com.br canal.crvelagoa.com.br Sua dúvida pode ser respondida pelos técnicos aqui da Central. Obrigada, Rodrigo, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, Renata. Obrigado. Mandem as dúvidas que nós vamos procurar respondê-las da melhor forma possível. O programa ainda não acabou. A gente tem, na quinta-feira, o nosso quadro de dúvidas. Então, hoje vocês conferem uma informação sobre diferimento de pastagem. Acompanhe. Olá, amigo pecuarista. O quadro Dicas de hoje vai falar sobre diferimento de pastagem, ou seja, a reserva de pastagem no período seco do ano. O pecuarista sabe da importância de ter volume de forragem no período seco, que é o período de escassez da pastagem. Para isso, a técnica consiste em vedar de 20 a 30% das pastagens total da fazenda, vedar essas áreas durante 90 a 120 dias para serem utilizadas no período seco. Esse período de vedação não deve passar de 120 dias, em virtude da forragem ficar velha e ficar muito passada. Para escolher as espécies, para ter esse processo de vedação, é importante o pecuarista buscar vedar espécies como braquiária decúmes e braquiária brisanta, cultivar marandu, braquiarão, que o amigo bem conhece. São espécies que, quando vedadas, elas seguram o volume de folhas adequado para que possa ter esse volume de folhas disponível ao animal. Vedar espécies como andropoga, mombassa e o colonião, por exemplo, a gente consegue volume, porém a qualidade cai muito em virtude dessas espécies somente ter em talos, quando vedadas. Hoje, nós temos no Brasil um grave problema de 60% das pastagens, mais de 60% das pastagens brasileiras apresentam um certo estado de degradação. Para isso, para o pecuarista fortalecer esse crescimento e acelerar esse crescimento da pastagem vedada, é recomendado que se faça uma adubação de recuperação no terço final das águas, para que essa pastagem entre vigorosa no processo de vedação. Com isso, alimento em quantidade, qualidade e custo baixo para o amigo pecuarista. Dicas, não tem dúvidas, como eu falei, o de dúvida já foi. Dicas, toda quinta-feira, aqui no canal CRV Lagoa. O programa de hoje termina aqui, tem mais às seis e meia da tarde com o Henrique Biguete. Eu volto amanhã, meio-dia e vinte. Até lá, uma ótima tarde para vocês.